Fala, seus lindos! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Ah, hoje eu tô muito feliz! Hoje o vídeo vai começar assim, ó, uou, radiante! Por quê? Porque Dona Moutinho e o Sr. Romulo Tuzzi ganharam um Vale Night! Ganhamos um Vale Night em plena terça-feira, minha gente! O que que tá acontecendo? Para tudo, né? Pra vocês entenderem. Hoje é terça-feira e a semana promete, hein? A semana promete, já vou contar o porquê. Hoje é aniversário do meu primo, que mora aqui também em João Pessoa, e ele vai comemorar no Sky Bar. Sim, vou no Sky Bar, terça-feira, lógico! Um lugar que eu nunca fui, que eu tinha muita curiosidade de conhecer. Eu não sei me maquiar e conversar ao mesmo tempo. O que que eu propus para mim mesma? Todo lugar que eu for, e se eu conseguir gravar, eu vou trazer para o canal. Por que que a semana promete também? Porque, gente, esta semana os meus pais estão chegando! Ah, meu Deus! Meus pais e amigos! Um casal de amigos também vão vir para cá, para João Pessoa. Eu tô muito feliz em receber pessoas que eu amo de paixão aqui em casa. E aí, como é que tá? Gente, eu sou péssima para maquiagem, juro. Se vocês andarem aqui pela plataforma, com certeza vocês vão ver vídeos sobre o Sky Bar também. Mas, dona Moutinho pretende trazer o quê? Novidade. Mentira! Só quero conhecer barro mais famoso de João Pessoa. Vem curtir meu Violet Night! Chegamos! São sete e meia, se eu não me engano. E, ó, aqui tem uma galeria aqui atrás de mim. Tá escuro, né? Tem uma galeria atrás de mim. E eu vou mostrar aqui para vocês o Sky Bar. Gente, o Sky Bar fica no Cabo Branco, viu? Out plano. Out plano, né? Ah, out plano. Homeless Ezequiel, Tuzi. Temos uma galeria aqui. Primeira vez que eu venho aqui, eu já tinha outra concepção. E fica lá em cima. Tá vendo? Vamos subir agora. Partiu, né, mamô? Nós entramos pela galeria, mas a galera entra por aqui, ó. Por aqui, ó. Estacionamento. Olha, a maquete é bem alta, gente. Muito alta. Muito alta. Rômulo quer tirar uma foto minha aqui. Sem problema nenhum. Olha que lindinho, gente. Essa é a entrada. Que lindo. Amém. Então, é esta aqui. É a entrada. Aí tem esses aquários que eu achei fofo. E sim, ó. Olha. Adorei, ó. Tem mamacita. Vamos lá, né? Eu já gostei da entrada aqui, ó. Cheio de peixinho. Lindos. Hum, o elevador. Agora, quantos andares nós vamos subir? Um. Ah, tá ali. Olha, gente. 45 andares. O elevador está descendo do 45º andar. Schwede. 2. 3. A 11. 12. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir Tô falando pertinho Tá chovendo hoje Então não dá pra ficar lá fora Então a gente tá aqui embaixo Tá dentro do bar, né? E eu vou mostrar os preços Assim, não achei Tem coisas caras, mas tem coisas também não muito caras Vou mostrar, pera Ó, Sky Bar Eu tô querendo pedir isso aqui, ó Os R$38 Tem esse aqui também, ó Tem esses pasteizinhos aqui, ó Tá vendo? Ó Aí tem Dicas de chefe, R$75, R$45 Qual é a coisa da pausa aí no vídeo? E tem uns drinks, vamos ver quanto é que é a caipirinha Cadê? Aqui Aqui, ó Caipirinha R$20 R$30 É importada É o valor Estamos comendo Não sei o que eu tô comendo Mas é um pão Com requeijão Com requeijão e camarão Tá gostoso Ó Tem camarão ali Requeijão Pão Aí pediram isso aqui também que eu não sei o que é carne E é isso Tá rolando Gente, ó Esse aqui é o altiplano A praia é o bairro mais caro da cidade Não tenho certeza Não tenho certeza, posso estar falando uma besteira Mas aqui se concentra Uma galera bem rica E aqui de dia deve ser muito mais bonito Pretendo voltar de dia É uma pegada muito legal aqui também à noite Mas eu quero ver isso aqui de dia Que deve ser lindo Final da tarde Enfim É isso Venham, ó Ali em cima tem outro São divididos, né Sky, Restro, Bar Nananá E Aqui tá a galera do aniversário E a gente tá aqui Parou de chover, graças a Deus O Fernando Acabamos de fazer compras Tínhamos que vir no mercado E a gente veio na hora do jogo Né, Francisca? É, viemos na hora do jogo Foi ótimo, não tinha ninguém Ih, que lindo Essa decoração, olha Hum Você gostou? Papai tá ali, ó Botando o carrinho Botando as compras no carrinho Eu dou uma dica, hein Vira o mercado na hora do jogo Se você não liga pra jogo Vem ao mercado Maravilhoso Hoje eu tô tentando fazer 48 horas e 24 Tem muita coisa ainda pra ser feita E Meus pais já estão no aeroporto Vovô, vovó, tô chegando Eita, tá vendo a luz? Você tá vendo a luz? E é isso, tô voltando pra casa Pra botar ele pra dormir Arrumar as coisas Fazer um bolo E ir no Ferreira Costa Pra pegar um ventilador Vocês piscaram E a gente tá onde, Romo? Mostra lá, porra Na loja do meu pai Ferreira Costa Mentira Bem que podia ser, né? Mas não é Gente, fiz compras Não, hoje o dia Foi o dia Viemos aqui na Ferreira Costa Pegar um ventilador que eu comprei E Ferreira Costa O sobrenome do meu pai é Ferreira Costa O final dele Então eu digo que é a loja do meu pai Não sei se quem me assiste Conhece a Ferreira Costa Mas essa aqui é uma loja que tem tudo Tudo pra casa Tudo, tudo, tudo Eu gosto Gostei do sofá É, gostei do sofá O preço tá bom É, ótimo É... A gente veio aqui quantas vezes? Acho que uma vez, né? Não Eu já vi em duas Né? Mas eu já vi em poucas Mas eu gosto daqui Tem tudo Você entra aqui no Ferreira Costa A entrada é ali, ó Tá vendo? A entrada é ali Só que tem tipo um mini shoppingzinho, né? Uma mini galeria antes Tem coisa pra lanche Lá tem acho que coisa Lá é praça de alimentação, ó Oxe Lá é praça de alimentação Aí aqui tem essa exposição de artesanato Ó Uma graça, né? Aí pra lá tem banheiro Tem retirada de mercadoria Ih, eu acho que eu tenho que retirar ali Mas Romulo precisa comprar uma lâmpada Então vamos atrás da lâmpada Depois eu tiro o meu ventilador Gente, os preços daqui estão bons, hein? Tá tudo na Black Friday Então Eu vi um jogo de aparelho de jantar ali Maravilhoso Olha, essa lâmpada aqui não tá favorecendo Essa lâmpada aqui não tá favorecendo Ah, essa aqui tá Tem um Francisco ali morrendo de sono Porque não tirou a soneca dele E é isso Seja o que Deus quiser A decoração de Natal aqui também tá linda Tem muita coisa de Natal Mas eu ainda não vou comprar as coisas de Natal Porque eu vou esperar minha mãe chegar pra comprar com ela Tem esse momento juntas que ela ama Natal E é isso Vou dar uma volta aqui na Ferreira Costa Pra ver o que tem de legal também E com preço bom Eu amo essa parte aqui, ó De lustre Eu amo essa parte Eu acho lindo Olha esses aqui, que bonitos Olha, tem cada um mais lindo que o outro Gente, a loja tá cheia, né, meu amor? Eu achei que não ia dar muita gente Mas a galera, depois do jogo, veio pra Ferreira Costa Olha que gracinha Gente, que maneiro Eu nunca tinha visto assim Tantas opções E tão bacanas Olha esse de foto Que maneiro Ah, eu queria todos, pra falar a verdade Muito bacana É o Bibi, filho É o Bibi Faz Bibi Bibi Vamos tirar uma foto Nesta árvore Que é muito bonita Ó Muito bonita Esta árvore, hein, Francisco? São meia-noite e meia E estamos aqui aguardando Papai e mamãe Pousarem Para Para ir lá Buscá-los Ih, eu tô morrendo de sono Acabei de fazer minha unha Acabei de pintar minha unha Tem um bolo ali, ó Olha lá Tem um bolo ali que eu fiz Ainda há pouco Pra eles chegarem com bolinho Se eles quiserem Lanchar Agora eu tô aguardando meus pais Acho que meu pai vai chorar Você acha que meu pai vai chorar? Não sei Por que você acha que ele vai chorar? Ah, porque meu pai tá muito emotivo Meu pai chora agora com tudo Agora ele Falou um oi com ele Fofinho Tô com sono Essa é a melhor luz que eu tenho nesta casa Neste exato momento Então É isso Gente, desde que meus pais chegaram aqui Eu não consegui parar Pra gravar com eles ainda Mas Vai ter vídeos aqui no canal Em breve com eles No dia que eles chegaram Na madrugada que eles chegaram Eles chegaram super tarde O voo atrasou Então eles Aqui em casa Eles chegaram Três horas da manhã Eu já não sabia mais quem era eu E no outro dia foi uma correria Mas tá tudo bem Eles estão aqui Curtindo o Francisco Enfim Então Vou finalizar esse vlog por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Se você é novo Seja bem-vindo Se você já é velho aqui Já é de casa Então curte E deixa seu comentário aqui embaixo Deixa um oi Fala oi, Helen Bom te ver E é isso, gente Obrigada pela sua companhia Um super beijo Fica com Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau